Momento que a gente está novamente falando de uma guerra que aparentemente está se esticando, países novos entrando, no caso do Irã, e a gente quer... A ONU também, tem uma confusão na ONU, porque Israel declarou pessoa não grata para o sujeito lá da ONU, aí a ONU depois condenou o ataque do Irã, condenou o ataque do Israel... Sem falar nome. E está tudo uma confusão, isso está aqui para explicar. Por onde vocês querem que eu comece? Começo falando qual é a preocupação com o Irã, porque Irã, aí pode vir Rússia, China, Estados Unidos, e como a gente fica nessa história? Bom, eu não acho que Rússia e China vão entrar num conflito regional que não dê de interesse imediato deles. Primeiro que a China, até pelo meu conhecimento, nunca teve, pelo menos, a pretensão de mandar soldados e armas e navios e aviões para terras alheias para proteger outros países, e outra coisa que não seja os interesses da soberania chinesa, do território chinês. É diferente a questão com o Taiwan, que eles entendem que é território chinês, do resto do mundo. A Rússia está lutando numa guerra na Ucrânia, não está bem sucedendo na guerra na Ucrânia, morreram muitos soldados russos, eles estão até agora convocando mais 100 mil, proibiram as pessoas saírem do país, enfim. O Irã é o eixo do que a gente chama, o que eles chamam de eixo da resistência, Moukaw, a mãe árabe, eu chamo de o eixo da intolerância, que é esses grupos alimentados pelo Irã, financiados pelo Irã desde a Revolução Islâmica em 79, ou seja, o regime no momento que muda no Irã, passa a ser um regime fundamentalista, extremista, que exporta terrorismo ao redor do mundo. Ayatollah. Os ayatollahs, eles bancam os grupos separatistas lá do Iêmen, que lutam contra o governo oficial do Iêmen em Sana, então em Hudeida, que é o porto, que é no oeste do Iêmen, e eles lançaram já mísseis e foguetes contra Israel, os Houthis. Eles têm muitos mísseis. A ele, estamos falando do Hezbollah no Líbano, que é o grande projeto das guardas revolucionárias iranianas, que é um grupo terrorista, o Hezbollah, mais poderoso, mais bem armado, mais rico, mais numeroso que já existiu no planeta, na história, muito maior que a Al-Qaeda, muito maior que o Talibã, muito maior que outros grupos que já existiram, maior que o Hamas, maior que o Estado Islâmico. E aí é uma questão também de experiência. O Hezbollah foi fundado em 82. Estamos falando de um grupo de 42 anos de idade. Então as pessoas que estão lá, as pessoas novas que entraram, a experiência que eles ganharam lutando a guerra civil na Síria a favor do ditador sírio Bashar al-Assad, matando centenas de milhares de pessoas. Então o Hezbollah representava na região, ou seja, nas fronteiras de Israel, o perigo mais importante, mais estratégico e mais mortífero para Israel, por isso que Israel foi tão cirúrgico no último mês. O Major não pôde responder como militar, mas perguntou ao senhor, boa tarde, um abraço, como cidadão. A origem dessa rivalidade, como cidadão, você consegue explicar? Com Irã você está perguntando. Isso, Irã entre Israel. A rivalidade que fundamentalistas religiosos naquela região têm é com todo mundo que não seja igual a eles. Não é necessariamente apenas um antissemitismo embustido. Ditadura religiosa. É, eles são assim, eles são rivais dos sunitas, eles são rivais de países árabes moderados, eles são rivais de grupos, por exemplo, eles eram rivais da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, o Hezbollah, eles eram rivais do Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico é um grupo fundamentalista sunita e o Hezbollah é um grupo fundamentalista xiita. Eles são rivais. Então eles são rivais, como eu falei, é o eixo da intolerância. Eles são intolerantes com todo mundo que não é igual a eles. Nesse caso especificamente de Israel, o Irã entrou pela primeira vez na guerra de forma direta em abril e agora novamente fez esse ataque com 180 mísseis balísticos, alguns deles supersônicos, para tentar furar a defesa aérea de Israel. Então Israel tem três níveis de defesa aérea, eles não conseguiram furar a defesa aérea em abril e agora eles... Israel teve 99% de alvos abatidos vindos do Irã em abril, agora teve 95%. Então eles tiveram 4% de sucesso. Eles dizem na televisão estatal iraniana que eles atingiram os alvos porque eles precisam vender a ideia de sucesso. Só que não teve. Eles falaram que atingiram as locais que têm gás, gás natural em Israel, locais que produzem gás de cozinha e por aí vai. Não atingiram nada. Essas imagens que vocês viram na televisão ontem, essas imagens que estão aí na televisão, isso são os destroços dos mísseis balísticos que foram abatidos no ar e estão pegando fogo as partes desses foguetes, que são foguetes gigantescos, mísseis de 30 metros de altura. Os mísseis balísticos são bem grandes e quando eles são abatidos, quando eles são interceptados no ar com o sistema antimíssel de Israel, as partículas pegam fogo, tem combustível sólido e continua pegando fogo e cai, obviamente, no solo. Como é muito grande, são vários pedaços de 5 metros, 7 metros, eventualmente até pedaços maiores que caem pegando fogo. Essas são as imagens que a gente viu ontem. Caramba! O míssel voa a 4.500 km por hora. Não dá para ver ele do jeito que a gente está vendo na televisão. É, exatamente. Então, essas imagens que a gente viu, que muitos que são adeptos dessa ideologia, desse eixo da intolerância, usaram, se utilizaram, por quê? Eles pegam essas imagens e falam que o Israel está sendo atacado, a gente vai destruir Israel e vamos celebrar. E aí eles celebram algo inexistente, porque ninguém morreu em Israel, ninguém morreu em Israel, 181 mísseis balísticos, a população inteira foi para o bunker, 10 milhões de pessoas, o país inteiro praticamente, tocou a sirena e todo mundo foi para o bunker, que nem o Kramer estava falando. E um palestino morreu em Jericó, que é um destroço que caiu em cima dele. É lamentável. É impressionante. Ou seja, os ireneanos mataram um palestino. É isso, exatamente. Deixa eu fazer um break para a nossa rede de rádios. Aqui a gente está com o André Last, arroba André Last. Só que vou soletrar que é L-A-J-S-T. O André é da Stand With Us Brasil, ele continua na programação, e daqui a pouco a gente está de volta aqui na Jovem Pan. Vamos lá, Reginaldão. Trezão, deixa eu falar uma coisa importantíssima aqui, cara. Eu quero agradecer o seu trabalho, que eu te acompanho há muito tempo, a gente tem uma amizade no off. Anos. E o que você consegue fazer, a gente discutiu muito que é uma guerra também de narrativas, além da guerra que está acontecendo física, são das informações. E talvez, não é todo mundo que sabe, você já foi do exército israelense, né? Você já participou do exército, e até era um consultor, me parece, das forças aéreas. Me conta a sua experiência, como é que foi em Israel, e o que você fez no exército. Eu fui sargento da Força Aérea, eu fui oficial acadêmico da Força Aérea de Israel, da inteligência da Força Aérea de Israel, não fui consultor, porque eu fui soldado como qualquer outro que entra obrigatório. Então, eu migrei para Israel, assim como outras pessoas emigram para Israel, com 20 anos de idade, em 2006, e era obrigatório, por lei, eu cumpri 24 meses, dois anos, de serviço militar obrigatório. Primeiro, eu fui estudar, eu consegui entrar na faculdade depois de 11 meses que eu cheguei no país. Então, as forças armadas tiveram que esperar eu terminar os meus estudos para depois me recrutar. Então, eu... Mas eles conferem todo ano, não? Sim, todo ano eles conferem que você está indo o ano após ano, eles veem o que você está estudando para ver se eles podem utilizar isso de alguma forma. E aí, eu fui recrutado para ir para a inteligência da Força Aérea. Na verdade, veio três opções, eu escolhi a inteligência da Força Aérea, teve inteligência militar, inteligência da Força Aérea, operações, central de operações. Eu fui para a inteligência da Força Aérea, que me parecia mais sofisticado, mais interessante. A Força Aérea de Israel, tem até uma piada que eles falam em Israel, agora com as Olimpíadas, que Israel tem duas coisas, basicamente, judô e Força Aérea. Boa. São duas coisas bastante notáveis em Israel, né? Ganha medalhas. Judô e Força Aérea, ganha medalhas, exato. E aí, eu fui para a inteligência da Força Aérea, que é responsável por dar à Força Aérea a foto e a equação com o resultado do que a Força Aérea precisa fazer. Então, a Força Aérea tem um banco de alvos. Perfeito. Um banco de alvos pronto em diversos locais e alvos que são feitos em tempo real, em caso de conflito. Esses alvos são alvos do Hamas, do Hezbollah, como a gente conhece, dos Ruts no Irã e outros locais que não vêm ao caso. Para você conseguir montar o alvo, você precisa de recolhimento de inteligência. Perfeito. Esse recolhimento de inteligência funciona através das várias agências de Israel que trabalham com recolhimento, inclusive inteligência militar, serviço secreto e por aí vai. Vai para o departamento de pesquisa, que é onde eu estava. E aí, você faz uma pesquisa através daquilo, junta com outras partes, um quebra-cabeça gigantesco, e faz um assessment, faz uma conclusão para as altas cúpulas. Perfeito. Mas o que eu queria colocar aqui é como que é a linha de raciocínio do exército israelense. Porque quando a gente fala de proporcionalidade, o exército é muito violento, eu acho que, já vi você relatando, que a linha de raciocínio é de defesa. Só que o ataque precisa ser um ataque, obviamente, certeiro. Como é que é um país que é tão pequeno e ele primeiro precisa se defender e eu acho que tem essa linha de raciocínio. Primeiro que as pessoas, quando elas falam de proporcionalidade, elas têm que entender o que significa a proporcionalidade dentro da lei internacional. Se a pessoa quer falar de proporcionalidade em relação a uma sensação dela, aí é direito dela de falar eu acho que Israel não foi proporcional, eu acho que esse país ou aquele país não foi proporcional. A proporcionalidade para a lei internacional, ela funciona em relação a cada alvo que é atacado e não a guerra em geral. Então, cada alvo que é atacado precisa cumprir determinadas regras da Convenção de Genebra no sentido de você precisa ter uma vantagem militar para destruir aquele alvo, precisa ter uma vantagem militar considerável e ela tem que ser maior a, eventualmente, aos efeitos colaterais desse mesmo alvo ser atacado. Então, por exemplo, se você tem um terrorista armado com uma AK-47 que está dentro de uma escola e dentro dessa escola tem 100 pessoas civis que não têm nada a ver com o assunto e você destruir a escola, matar todo mundo para matar esse terrorista, isso é desproporcional. Se você tem uma escola que está desabitada e você tem 30 terroristas e você não tem a informação no momento do ataque que você... Ou seja, uma escola que não está sendo usada como escola, está sendo usada como uma base militar. E pela lei internacional, qualquer local que está sendo usado como para beneficiar o conflito armado vira um alvo militar legítimo. E, de novo, para os ouvintes, não é a minha opinião, está escrito na lei internacional. As pessoas podem discordar da lei, mas é o que está escrito na lei. Eu estou passando a lei, não estou passando a minha opinião. Se a escola está sendo usada, qualquer local que está sendo usado para, sei lá... Armamento bélico. Armamento bélico, uso como esconderijo, como um local de reuniões e está contribuindo para o conflito armado. E lá tem um alto comandante local do Hamas, com mais 30 pessoas, com armas. E, por acaso, existem também civis lá que não têm informação, que Israel não tem informação no momento do ataque, aquilo não é desproporcional. Mas se tem informação que tem dois reféns lá, mesmo assim, a lei garante. Aí, se você tem a informação... Que tem dois reféns e 30 teoristas. Reféns ou civis? Civis ali que se... Reféns. Reféns. Reféns israelenses? Isso. Não. A lei permite você atacar? Não. Israel não tem interesse de matar civis. Porque matar civis para Israel é você ter opinião pública contra Israel que pressiona governos que pressionam Israel e aí Israel tem mais dificuldade... Mas a lei permite. Estamos de volta na programação da Jovem Pan com a discussão aqui com o André Last como que funciona a parte da proporcionalidade aqui na Jovem Pan. O fuzil trouxe esse ponto dele, mas vale a pena aqui a gente pontuar como é que funciona também a relação de escudos humanos, onde ficam as armas, né? Dentro de escolas, dentro de mesquitas. Isso é pouco falado. Agora a gente discute mais sobre isso. Mas no passado não era falado. Certo. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu agora no Líbano com o ataque que matou o Hassan Ashrala, o chefe máximo do Hezbollah. Ele estava com mais 20 pessoas no bunker, inclusive um alto general iraniano. Morreram nesse ataque 25 pessoas da alta cúpula do Hezbollah. O valor agregado da vantagem militar de eliminar o líder do Hezbollah é altíssimo. Pela lei internacional, se tivesse um civil lá, era justificado. Porque ele não poderia estar com o bunker em um lugar de civis. Se é moral ou ético, a discussão é uma discussão subjetiva, que aí vai depender de pessoa para pessoa e falar que atacaria ou não atacaria dentro de todas as condições e todas as informações que Israel tem em relação a qual é a consequência do ataque, caso ele aconteça e qual é a consequência de ele não acontecer. E você comentou da Rússia, você comentou da China, mas você não comentou dos Estados Unidos, que de uns tempos para cá tem polarizado, inclusive a gente vê em universidades, até o apoio da sociedade americana em relação a Israel. O que você acha que os Estados Unidos vai fazer? Vai ajudar Israel como historicamente ajudou? Vai ter uma posição menor? Vai ter uma posição maior? Qual a sua leitura? Olha, os Estados Unidos, as pessoas precisam fazer uma diferença, a política americana é complexa de entender da seguinte forma, apesar de discursos de partidos políticos e apesar de discursos inclusive de candidatos à presidência, existe uma política de segurança nacional perpetuada pelo secretário de Estado, pelo secretário de Segurança e pelo Pentágono. Existe uma estrutura, um mecanismo de interesse nacional de proteção aos interesses dos Estados Unidos. Perfeito. E é de interesse nacional dos Estados Unidos que Israel seja protegido, que haja uma troca de inteligência. Seria praticamente impossível para um presidente americano com toda a sua ideologia mudar isso. Porque existe um mecanismo embaixo dele de milhares e milhares de pessoas com informações de necessidade de segurança nacional para os americanos, independentemente se o cara é democrata, se o cara é republicano e por aí vai. Mas na prática em relação ao Irã? Na prática em relação ao Irã? Isso. É de interesse dos Estados Unidos que o Irã não tenha uma bomba a tome. Sim. É de interesse dos Estados Unidos que o Irã não ataque Israel e é de interesse dos Estados Unidos que, não só dos Estados Unidos, é de interesse do mundo livre, do qual os Estados Unidos ainda é o líder, do mundo livre e democrático, onde os Estados Unidos ainda é o líder desse mundo, de que o Irã seja dissuadido. O Irã perdeu a dissuação. Ele está dobrando a aposta. O Irã está dobrando a aposta com o que eles fizeram ontem. Porque eles não tinham como não responder de acordo com... Eles foram envergonhados quando o líder do Hamas é assassinado, é morto, é eliminado. É uma sequência de êxito do exército israelense. Você tem a eliminação do Fuad Shukri, que era o líder militar do Hezbollah em Beirute. Depois, no dia seguinte, o líder do Hamas morre em Teherã, na capital, num lugar que era das guardas revolucionárias, um QG deles, onde funciona meio que um hotel para dignatários, onde as pessoas são hospedadas, que são convidadas por eles. Ou seja, eles não cumpriram com a premissa básica de segurança para essas pessoas. Eles foram humilhados. Ninguém sabe quem realmente fez esse ataque. E nem vai saber. Com a ajuda de pessoas do Irã, com a ajuda de pessoas do Irã infiltrados dentro das guardas revolucionárias. Então, eles foram humilhados de tal modo que eles tinham que responder. Aí, quando o Israel realmente elimina toda a liderança do Hezbollah em duas semanas, toda a liderança do Hezbollah, toda a linha de comando do Hezbollah foi morta. o Irã perde a sua criação mais importante, a sua criação mais cara, de maior investimento em dinheiro nos últimos 40 anos, que é toda a linha de comando do Hezbollah e metade do arsenal. Então, eles sentiram que eles precisavam responder para elevar novamente a moral e talvez criar uma dissuação em relação a Israel. mas, essa dobra de aposta que eles estão fazendo não vai funcionar. Primeiro, eles não atingiram alvos em Israel. Perderam dinheiro também. Eles não mataram pessoas. E eles ameaçaram que se Israel retalhar, eles vão vir com tudo. Segundo o discurso deles. Porque, de novo, isso é muito importante para o espectador. Na cabeça dos iranianos, dos ayatollahs, eles estão retalhando uma ação israelense e se Israel não fizer nada, a conta fecha agora. Na cabeça de Israel e, pelo menos, da maior parte das pessoas sensatas que eu conheço no mundo livre, é Israel tem que retalhar a um ataque iraniano. E aí, como tudo isso começou nessa sequência? Em abril, Israel, sem assumir ainda, atacou um prédio adjacente à embaixada iraniana em Damasco. As pessoas estão falando, inclusive, na mídia que é a embaixada. Não é a embaixada. É o prédio adjacente à embaixada iraniana. A embaixada está lá, as pessoas podem entrar no Google, está intacta. O prédio adjacente alugado pelas guardas revolucionárias foi alvejado num ataque aéreo, foi destruído e matou sete ou seis generais, oficiais de alta cúpula das guardas revolucionárias. mas o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam participando ativamente na construção do poder bélico e na transferência de armas para o Hezbollah, que já estava atacando Israel desde o dia 8 de outubro. Aí eu pergunto, eles estavam participando ativamente do conflito armado do Hezbollah com Israel? Então, eles são algo militar legítimo. E outra, o que eles estavam fazendo na Síria? Eles são generais iranianos. E eles estavam se encontrando para transferir armas do Irã para o Hezbollah, que é uma milícia que não deveria ser armada e não deveria ter armas pela própria decisão do fim da guerra civil libanesa. Violação da lei internacional, violação da lei libanesa. Ou seja, Israel não iniciou essa ação. Quem iniciou foram eles. Se eles não estivessem em Damasco fazendo essa reunião, se eles não estivessem transferindo armas para o Hezbollah, Israel não teria business para fazer em Damasco naquele dia de 1 de abril. Então, eles, para retalhar essa eliminação, atiram em Israel no dia 13 de abril. Professor, só um segundo. E aí, assim, importante, Israel não estava iniciando, estava retalhando a uma ação deles. Eles retalham a uma ação que eles entenderam que foi a primeira ação, a ação inicial que foi causada por Israel. Mas, de novo, é só a gente voltar e entender como tudo isso começou. dia 7 de outubro, 3 mil terroristas do Hamas, financiados pelo Irã, entraram em Israel, fizeram o que fizeram, 1.200 mortos, sequestros, estupro, queimaram casas, etc e tal. Então, assim, o que que era, então, o que que Israel precisava fazer? Todo mundo fala que Israel precisaria agora sentar na mesa de negociações, ou falar, ou não retalhar, mas, então, o que que as pessoas deveriam fazer quando terroristas invadem o seu país e matam as pessoas das suas casas? Ficar quieto e não fazer nada? E aí,